Bom dia! Bom dia, família! Como vai, gente? Tudo bem com vocês? Ah, eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, frio. Graças a Deus estou bem. Gente, estou indo trabalhar. Olha como está o tempo, ó. Tudo luvuloso. E eu já estou aqui, já na Carize. Já peguei o tranvio. Já estou em Carize. Vamos trabalhar agora. Ai, para quem não me conhece, passou a que caiu aqui para a queda. Eu sou a Adriana Santa. A Adriana Santa. É o frio, gente. Desculpa, tá? Sou a Adriana Santa hoje. Ai, gente. Está frio. Está frio minha orelha. Está frio muito, muito lindo. Mas é assim. A luta continua, né, gente? Ufa! A luta continua. Vamos lá, gente. Vou trabalhar. Mais tarde a gente se fala, ok? Já são quase nove horas. Está assim, ó. Ainda parece fumaça, né? Está muito frio por aqui. Assim. Ufa! Ufa! Bom dia, família. Bom dia, gente. Estou indo eu trabalhar, né? Gente, está muito frio. Eu esqueci de pegar a luva lá embaixo, né? Para poder botar. Botei esse casaco aqui, ó. Hoje. Porque esse daqui é bem quentinho, só. Troquei anca e sapato também. Bom dia para vocês. Aí no Brasil. Bom dia. Itália. E olha só. Dá para ver. Parece até que eu estou fumando, né? Está frio, gente. Mas a vida continua, né? Você vai trabalhar. Porque não dá para parar, não. Ó. E botou uma luva. Você acredita que as pessoas, né? Pensam no Brasil. Quando eu chego no Brasil, gente. Eles pensam que só porque aqui está na... Que eu estou na Itália. Porque eles vêem também, né? Vocês aí no Brasil. Vêem as pessoas aqui. Botando, né? A riqueza. Botando. Isso tudo na internet. Aí vocês pensam que é assim, né? Aí eu... Olha, eu trabalho para caramba. No frio. Pouco frio. Tem vez que está nevando. E as pessoas... Sabe o que as pessoas pensam? Que eu tenho dinheiro. Quando eu chego no Brasil que eu não quero fazer as coisas, as pessoas falam assim... Ai, você é pão dura. Você não faz nada. Você tem dinheiro. Deixa de chorar. Não sabe eis a minha vida, né? Vamos lá, gente. Vou correr. Tem a mascarinha. Acabei de perder os dois ônibus. Essa mascarinha, só que é de bom nela, que ela esquenta a nossa boca. Deixa a boca quentinha. Porque está brabo, hein, gente? Lá na minha cidade, em Queimados, é morta uma bebezinha de oito meses, né? Com esse vírus. Que tristeza, gente. Essa pandemia continua matando. Continua. Não adianta. Nós não podemos nem botar a culpa no governo. Botar a culpa em ninguém, porque não é ele. Nós estamos igual na época de Faraó. Você recorda? De Faraó. Que Jesus mandava uma... Mandava lá o sinal para o Faraó e ele não mudava. Mandava outro e ele não mudava. Até o dia que Jesus destruiu tudo. Nós estamos vivendo essa época assim, gente. Olha, gente, ó. Já limpei isso tudo aqui, ó. Ainda falta... Aquele ali não quer limpar. Tá vendo? Isso aqui foi que a pessoa se mudou e deixou uma imundície. Uma imundície. O inquilino que morava aqui deixou tudo sujo. Aí o marido da minha amiga pintou. que ele é pintou, né? Ele veio aqui e pintou e tá tudo pra limpar, velho. Tá aí o Iela limpando. Ela já limpou ali um pouquinho. Já tem um banheiro. Não tem luz, não, gente. Tá sem luz, por isso eu nem vou... Não tem luz, não tem luz, não tem luz. Tudo pra limpar isso tudo aqui. Gente, como é que pode uma pessoa morar assim, gente? Sair do apartamento e deixar assim, desse jeito, essa sujeira toda? Não podia limpar? Aqui ela já limpou. De um momento pra cima, deu a limpadinha. Mas, gente, como é que pode? Não tem tempo. Uma pessoa fazer isso. Não tem uma sujeira, né? Também já tá. Quero dar uma limpadinha. Mas, olha só daqui pra lá. A gente vai ter que lavar o chão. A água sanitária. Olha aqui, gente, olha. Parece até uma casa abandonada, né? Mas, ó, gente, tô aqui limpando. A minha amiga me chamou pra vir aqui ajudar ela. Eu falei, cinco horas. Eu limpei aquela parte ali. Daqui a pouco ela tá vindo o que ela foi fazer. Eu não sei o que vem agora. Eu só estou fazendo o meu melhor. Eu vou te dar uma limpadinha. Eu vou te dar uma limpadinha. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth I desire your worst, so you can just hide while I work I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse About the lies you go disperse, you never do shit, I know it hurts Something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this shit Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most Fuck your lies, I'll do what I want I need the gas and the fear of the sad I never miss you so bad, hit the chin, hit the black I miss you the gas and the fear of the sad I never miss you so bad, hit the chin, hit the black I miss you the gas and the fear of the sad I never miss you so bad, hit the chin, hit the black I miss you the gas and the fear of the sad E aí